Música Quando o assunto é futebol, Moçambique nunca foi uma referência mundial, sabe? Porque nunca saíram grandes jogadores de classe mundial aqui em Moçambique Os únicos jogadores que ficaram mundialmente conhecidos da Pátria Amada Foram Eusébio e Marco Luna Mas esses não são lá considerados muito moçambicanos Pois eles nasceram em Moçambique, deram seus primeiros passos de futebol em Moçambique sim Mas todas as glórias de títulos que eles conquistaram foi para o Portugal Só para você ter uma noção do que eu estou a falar Os únicos jogadores, tipo aqueles que são considerados os melhores da história de futebol moçambicano Tipo, falo de Tico Tico ou Dominguez São jogadores que nem jogaram no futebol europeu O Tico Tico até teve uma oportunidade de ir para lá Mas acabou não dando muito certo por lá Tipo, aqueles que são considerados os melhores daqui Só jogaram no futebol africano E mesmo nesse futebol africano não foi tipo em toda a África Que ficaram conhecidos Foi tipo por aqui mesmo, nesse país bem perto de Moçambique Mas essa história está quase a acabar Pois um menino de 23 anos de idade Vem escrevendo seu nome na história do futebol mundial Esse menino chama-se Gianni Catami E atualmente é a grande magna do futebol esportinguista de Portugal E nesse vídeo aqui eu vou te contar como é que esse garoto tão jovem Conseguiu até agora ser uma das peças mais importantes do esporting E conseguiu ser um dos maiores jogadores Se não o maior jogador da história do futebol moçambicano Mas antes de começar esse vídeo Por favor, deixe seu like aqui Pois dá um trabalho danado por ver esse tipo de vídeo E o seu like é a única coisa que nos incentiva aqui Pois o dinheiro vai entrar Então por favor, deixe seu like aí Que isso ajuda muito na criação desse vídeo Gianni Catamo nasceu no dia 26 de janeiro de 2001 Em Maputo Começou seu trajeto futebolístico no Machacane Depois transferiu-se para o recém-criado daquela época Clube, né? Que era a Black Bulls Onde o moçambicano teve as portas abertas para o futebol português Principalmente o jogador tinha que jogar no Porto Mas porque o Porto e a Black Bulls não se deram muito certo Nas coisas que eles estavam a negociar Por lá, o moçambicano acabou não indo para o Porto Mas sim acabou sendo contratado pelo Amor Onde o moçambicano teve um grande destaque Chegando a ser capitão do clube sub-20 E quando estreou-se pela equipe principal Ele marcou um golo No total ele fez 4 jogos E conseguiu marcar um golo pela equipe principal do Amor Gianni Catamo chega no Sporting na temporada 2017 Por empréstimo Inicialmente os Leões contrataram o moçambicano Para jogar na equipe B Onde Gianni Catamo não teve dificuldades para se adaptar Logo no seu primeiro jogo ele fez um golo E deu duas assistências No total naquela temporada o moçambicano fez 25 partidas E vendo o Sporting todo destaque que o moçambicano teve jogando pela equipe B Decidiu no final daquela temporada comprar o jogador por definitivo Tendo acionado o seu contrato com o Sporting no dia 3 de setembro de 2020 Fez a sua estreia profissional pela equipe principal do Sporting no dia 29 de dezembro de 2021 Na vitória de 3 a 2 sobre o Porto Monense na 16ª rodada do Campeonato Português Entrando aos minutos 60 no lugar de Ricardo Estadro Nesse mesmo ano o moçambicano foi escrito na Liga dos Campeões Europeus Mas infelizmente não jogou nenhum jogo por lá Em janeiro de 2022 ele conquista seu primeiro título pelo Sporting Foi a taça da liga apesar de não ter entrado no jogo da final Tipo ele disse que conquistou esse título porque ele estava no elenco que conseguiu conquistar aquele título Mas na questão de jogar ele não jogou Por ver que Gianni Catamo não se adaptava à equipe principal do Sporting Era dado chance mas não conseguia se adaptar O jogador foi emprestado ao Vitória com opção de compra até o final daquela temporada Mas essa compra nunca aconteceu pois o jogador não conseguiu se destacar no Vitória Ele fez por lá duas partidas onde deu duas assistências e não conseguiu marcar Quando o empréstimo terminou ele volta para o Sporting Mas o Sporting vendo que ele não teria espaço na equipe Decidiu voltar e emprestar o moçambicano com vista ele a se adaptar mais ao futebol português Dessa vez foi emprestado ao Marítimo Mas o jogador não conseguiu jogar logo de primeira Pois antes mesmo do início do campeonato o jogador acabou se lesionando E foi somente se estrear no jogo que contava pela oitava jornada do campeonato português Onde o seu clube saiu derrotado por duas bolas a uma frente ao Casa Pia Quando finalmente ele estava conseguindo se adaptar depois de voltar da lesão Ele volta a se ver mais uma outra lesão Dessa vez a lesão foi grave O que fez com que ele ficasse quatro meses fora dos campos Voltando somente a jogar em fevereiro do ano seguinte Onde o moçambicano jogou 45 minutos e marcou seu primeiro golo Mas isso tudo pela equipe B do Marítimo Tipo ele volta a se estrear depois da lesão pela equipe B do Marítimo Não pela equipe principal Já pela equipe principal do Marítimo O jogador marcou seu primeiro golo no jogo Que contava pela trigésima jornada do campeonato português Contra o seu antigo clube o Vitória Nesse jogo a sua equipa saiu vitoriosa por duas bolas a uma A sua passagem por Marítimo foi marcada por lesões O que acabou ofuscando o seu brilho Ele não jogou muito por lá Fez somente 11 jogos onde marcou somente um golo E deu um passe para o golo Terminado o período do empréstimo O jogador volta para o Sporting Onde ele teve inicialmente dificuldades para se adaptar Mas Gianni Catamo levantou, ergueu-se E mostrou realmente a raça do leão Ele treina muito ao ponto de impressionar Rubem Amorim que decide por definitivo chamar o jogador para jogar na equipe principal Gianni Catamo começou a ter algumas chances E nas chances que ele tinha conseguia aproveitar Razão pela qual marca o seu primeiro golo com a camisa do Sporting No dia 21 de outubro de 2023 Na vitória por 3 a 1 Na primeira rodada da Taça de Portugal Ele jogou no segundo tempo Entrou nos minutos 52 Além de ter concedido também naquele jogo uma assistência No dia 22 de dezembro foi anunciada sua renovação com o Sporting Até a temporada 28 Onde o Sporting acabou realizando a compra dos 35% que faltavam O preocupante de Gianni Catamo até aquele momento era do Amora Mas depois de renovar seu contrato O Sporting compra e acaba legalizando o jogador como sendo o seu jogador Logo a multa de rescisão de Gianni Catamo para 60 milhões de euros Foi exatamente aí que Gianni Catamo viu-se valorizado pelo Sporting E decidiu botar para quebrar como os brasileiros dizem O moçambicano começou a jogar um futebol absurdo Tornando-se o substituto mais utilizado por Rubem Amorim na temporada passada Foi exatamente nessa mesma temporada passada Onde Gianni Catamo conquista o seu espaço no elenco principal do Sporting Tendo o substituto mais utilizado E Gianni Catamo acaba provando realmente que era um jogador diferenciado Na 27ª jornada do Campeonato Português Naquele jogo que o Sporting realizou contra o Benfica Onde o moçambicano marca incríveis dois golaços Fazendo desse modo o Sporting chegar cada vez mais perto daquele título Que acabou sendo conquistado pelo Sporting Gianni Catamo depois daquela partida Foi o jogador mais mencionado em tudo Quando era jornal internacional Destacou-se muito a razão pela qual depois daquilo Nessa temporada que começou O moçambicano já não é mais suplente Assim um grandezíssimo titular E agitou-se muitas transferências Depois daquele jogo que acabaram não acontecendo Pois o Sporting acabou garantindo para o moçambicano Que ele seria titular E nessa temporada que já começou O moçambicano é o titular E é um dos jogadores mais utilizados E é uma das peças mais ofensivas Que o Sporting tem na atual temporada O que se pode se dizer Que esse jogador que chegou no Sporting Muito fraquinho Teve períodos de empréstimo Saiu Acabou vencendo Deu a volta por cima E atualmente é uma das peças mais utilizadas Do futebol português Ou seja, do futebol do Sporting Então é um grande destaque Uma grande lição Que Gianni Catamo mostra para todos Que com persistência e trabalho duro Nada é impossível O que estamos a tentar fazer aqui neste canal Mas você não ajuda Porque não se inscreve nele, né? Fazer o quê? Por ter ganhado a Liga Portuguesa, né? O Sporting acabou classificando-se Para a Liga dos Campeões E desta vez temos a máxima certeza Que veremos Gianni Catamo A jogar a Liga dos Campeões Europeus Apesar de que saiu a fase de grupos O Sporting acabou caindo Num grupo não muito fácil Mas quem sabe O Sporting possa não classificar Naqueles primeiros oito Que vão classificar diretamente Depois da Champions League mudou Mas naqueles outros Que ficam debaixo Quem sabe o Sporting possa classificar Mas é certo De que teremos Gianni Catamo A jogar a Liga dos Campeões da Europa Nesta temporada Podemos dizer agora Que Gianni Catamo Já ou não Superou o atual craque Elias Gaspar Plem Tipo Se você quer saber a minha opinião Acerca disso Clique nesse vídeo Que está a aparecer exatamente aí Na sua tela E vai poder assistir E ver o que eu acho disso Não esqueça de clicar no botão vermelho Inscrever-se E deixar o seu like E nos falamos no próximo vídeo Eu fico por aqui Foi um grande prazer Nos falamos Fui